Oi e aí galera beleza aqui também para o vídeo e dessa vez galera vamos dar uma notícia aqui para vocês sobre lançamento aqui do audio rift e sim mano os cara diário para 2021 a diário mas eles vão fazer beta fechado em tudo quanto é região do mundo menos no Brasil que que isso implica cara tá aqui a notícia nós esperamos lançar o servidor do audio rift nas Américas no primeiro semestre de 2021 para falar um pouco sobre o cronograma de rede de lançamento sobre os betas regionais que estão rolando e os sete campeões entrando para o jogo como eu disse mano ninguém quer saber de campeão que tá entrando para o jogo agora óbvio todo mundo sabe que vai vir campeão novo ninguém quer saber dos betas que vai rolar em outras regiões todo mundo só queria saber de uma coisa quando que ia lançar em 2020 Wild Rift beleza então tá aqui o vídeozinho do cara passando a galera de BR tá nos comentários né descendo o cacete na Riot porque mano descer o hype descer o hype é falaram que iam lançar o jogo antes de 2021 nem que lançasse no último dia de dezembro foda-se falou que vai lançar em 2020 mano em 2020 mas beleza é falaram aqui que ia lançar o jogo em 2021 mas isso nem é o pior cara isso nem é o pior o pior de tudo é eles dizer que vai lançar quer dizer beta fechado não né eles vão lançar beta aberto no então um monte de região aí Coreia do Sul China Vietnã e eu mano muita região do mundo mas o brasil que aqui a participar é uma das maiores comunidades do do Wild Rift atualmente eles ignoraram completamente cagaram ninguém sabe por qual motivo eu acho uma sacanagem e vou dizer por que mano cara é de BR querendo jogar esse jogo tem gente que nunca jogou LOL na vida e tá ansioso para jogar essa porcaria desse jogo cara mas o que é que os caras fazem tá aqui né vou deixar passando o vídeo para vocês aí mano e mano o que é que os caras fazem mano os caras eles simplesmente eles cagam para a comunidade gigantesca de brasileiro que quer jogar o jogo e mano tem gente que quer focar profissionalmente tem gente que quer trampar com League of Legends que tem gente que quer fazer conteúdo de League of Legends tem gente mano eles lançando o jogo mesmo que seja um beta aberto como eles vão fazendo todas as regiões eles jogando esse beta aberto no Brasil Brasil também existe a possibilidade do jogo crescer ainda mais com conteúdo com divulgação mas eles não pensam nisso cara por exemplo eu eu pretendo fechar time competitivo cara é no caso já tô ajeitando tudo para isso coisa questão de de contrato para futuramente ter os jogadores no time etc e tal vou até fazer um vídeo sobre isso a galera que quer focar profissionalmente como é que fica a gente não vai chegar e jogar num beta aberto lá do Xing Ling vai porque o ping vai ficar uma porcaria a gente não vai chegar e ficar esperando 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 a boa vontade da Riot aí beleza o jogo basicamente tá pronto eles vão lançar beta aberto e a gente cá do Brasil fica chupando o dedo tá ligado é muita falta de de consideração cara é muita falta de consideração mas enfim manos a notícia que eu tinha para passar para vocês era essa é coloca aí nos comentários o que vocês acham disso mano a gente aqui do Brasil sempre tem uma preferência inferior a outros países em relação a jogo isso é uma sacanagem do caramba um dia tem que mudar isso cara é moral senão nossa mercado de de jogos no Brasil cara ele é o pior de todos todos e managem das próprias empresas que faz isso acontecer tá ligado isso é literalmente falta de 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 consideração mesmo não tem outra explicação não existe na verdade explicação para eles deixarem sempre o Brasil de último plano sabe então é basicamente isso é eu vou ficar com esse vídeo por aqui beleza espero que vocês tenham curtido e manos deixe aí nos comentários o que vocês acham disso tudo cara olha de rift cancelado para 2021 e os BR mamando chupando o dedo e é isso aí e a gente se vê a gente se vê na próxima vou ficando por aqui valeu falou e eu fui a cara desse filho do arco mano não é boa como se fosse como se fosse que coisa de puta que pariu mano